Hey amorzinhos, o vídeo dessa semana deu uma atrasada porque eu tô tentando dar uma reformada aqui no espaço e pelo que eu pude ver, não é tão fácil quanto parece. Ai, que vontade que dá de desistir no meio do caminho. Mas enfim, se vocês verem tinta em mim, relevem porque eu precisava trazer esse vídeo. Hoje vamos falar então da famigerada cola de lash lifting. Cinco dicas para nunca mais ter problema com ela. Esse vídeo era pra ter saído na segunda, mas até que foi bom que não tenha saído porque, meu Deus do céu, nesses últimos três dias eu recebi tanta mensagem falando sobre a cola, que os fios soltam, que não consegue usar cola, que eu ia fazer outro vídeo e resolvi parar e fazer esse porque achei que, meu Deus, vocês estão precisando de ajuda. Então, antes de eu dar as dicas, essas dicas que vão salvar a vida de vocês, eu preciso que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque agora vão ter dois vídeos na semana, tá? Segunda e sábado vai ter vídeo no canal. Então, por favor, eu ajudo vocês, vocês me ajudem. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem nos grupos, em tudo quanto é lugar, tá? Então, vamos para as dicas. Primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é que a culpa não é da cola, tá? A cola da InconSing é muito boa. Inclusive, eu já usei a cola do Kit Master, que muita gente fala. Essa é a cola do Kit InconSing e essa é a cola do Kit Master. E eu já falei lá no passo a passo de Kit Master da InconSing, eu vou deixar aqui na descrição, todos os vídeos que eu citar vão estar aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês clicam lá pra ver. A diferença é entre as duas colas. As duas são boas, mas eu ainda prefiro a da InconSing. Pra quem é maquiador, pra quem se maquia, até mesmo nem falando em maquiagem, mas falando em colas em geral, mas principalmente falando sobre maquiagem, que é o mais usual que eu posso comparar aqui pra vocês, quem cola cílios postiços sabe que tem que aplicar os cílios postiços e esperar secar, pra depois aplicar na pálpebra, né? Depois colar os cílios postiços, rente a pálpebra e a linha dos cílios. A cola da InconSing vai funcionar da mesma maneira. Ela, quando ela sai do potinho, ela tá bem líquida, precisa aplicar ela e dar uma esperadinha pra ela pegar a liga. Mas não só cola de cílios postiços, cola pra colar madeira, aquelas em spray, tu tem que aplicar e esperar secar, pra depois colar madeira. Quando tu vai fazer cola de tecido, pra colar tecido, também precisa esperar pegar a liga. Qualquer tipo de cola precisa do tempo dela, pra que ela pegue aquela viscosidade e consiga colar a outra cola. Então, esse é o primeiro ponto que vocês têm que se atentar. Esperar a cola pegar a liga. Então, eu tenho duas colas aqui pra mostrar pra vocês a diferença de viscosidade da liga que eu tô falando. Quanto mais a gente abrir e entrar ar e ficar abrindo e tirando, mais essa cola vai mudando de textura e vai pegando essa viscosidade que eu tô falando. Então, aqui eu tenho duas colas. Uma cola nova e uma cola mais usadinha. Ó, vocês conseguem ver que quando eu abro essa cola, ela dá uma puxadinha, ó. Vocês conseguem ver o quanto, quantos defiozinhos puxam aqui, ó, nela, ó. Aqui, ó. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. E ela já tem uma certa liga. Ela já foi aberta mais vezes e ela já tá com uma certa liga. Então, essa cola aqui, ela vai precisar de um pouquinho menos de tempo pra pegar essa viscosidade. Ela tá ótima já pra gente aplicar no pad. Essa cola aqui é uma cola nova, ó. Vou abrir ela também. Olha como ela não puxa. Tá vendo como ela não puxa? Ela forma, ó, um... Ela é tão líquida que ela tá formando uma gotinha aqui, ó. Essa cola, ela tá novinha e bem líquida. Então, ela vai precisar de um pouco mais de tempo pra que ela pegue a liga e consiga ficar numa textura mais próxima àquela outra que eu já havia mostrado. Mas as duas são muito boas. Eu gosto muito quando a cola tá bem líquida. Por quê? Porque quando eu vou começar a alocar os pads e puxar os fiozinhos, ela dá mais tempo pra que eu consiga separar eles e colar eles direitinho, separadinho. Enquanto eu estiver penteando os cílios, ela tá pegando o ar e tá pegando a liga. Então, eu penteio, penteio, penteio e puxo. Quando eu penteio, 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 quando eu puxo, já deu tempo dessa cola pegar a liga e ela já vai colar tranquilamente. Ai, sai, mas eles ficam descolando. Sim, eles ficam descolando. Não é super bonder. Tem que ter calma. O tempo que mais vai demorar no processo vai ser o tempo de vocês estarem separando os fios e colando eles. Se eles descolam, cola de novo. E a gente sabe que o tempo de aplicação é de uma hora e quinze por aí. Pode se levar até uma hora e meia. E é justamente esse tempo que vocês estavam levando pra fazer um bom serviço. Se vocês colarem uma cola, pá, com super bonder lá, como é que vocês esperam que vocês vão conseguir pentear e separar esse fio? Não tem como? Então, não tem como a cola ser tão forte assim ao ponto de colar de uma vez só se vocês ainda precisam ficar separando fiozinho por fiozinho. Eu amo que ela seja líquida assim. E não me importo que demore. Eu prefiro que demore. Porque eu sou detalhista. Eu gosto de fiozinho por fiozinho separadinho. E eu só consigo separar se a cola for bem líquida. Essa cola aqui da Kit Master eu trouxe pra mostrar pra vocês. Porque ela é uma cola que ela já tem essa viscosidade nela naturalmente, ó. Ela já é uma cola que já tá puxando. Por mais que ela seja novinha e eu quase não uso ela, ó. Ela puxa, tá? Ó. Ela já puxa, ó. Então ela já vem assim. Gosto dela? Gosto. Mas olhem lá no vídeo da Kit Master quando eu digo, quando eu mostro realmente qual é essa diferença de eu usar uma cola que seca muito rápido e usar uma cola que não seca. Lá eu mostrei direitinho pra vocês como é que é o granulado que fica nos cílios quando essa cola seca muito rápido e prejudica o trabalho. Não deixem de assistir o vídeo lá embaixo que é do interesse de vocês. Segunda questão, segundo motivo. Deixar os produtos, tanto passo 1 quanto passo 2, escorrer pras pontas dos fios. Uma vez que tu alocou todos os fiozinhos separadinhos e conseguiu colocar eles no pad, eles não vão descolar mais se não tiver uma umidade ali. Agora, se vocês deixarem escorrer o produto pras pontas, ele vai pegar a umidade nas pontas e vai descolar. A gente precisa colocar até o meio do pad, né? No meio dos cílios ali mais ou menos. Até 3 quartos. No máximo até 3 quartos do cílio, né? O produto. Se as pontas estiverem bem coladinhas e o produto só chegar ali até a metadezinha ou um pouquinho mais, as pontas não vão descolar. Se as pontas não descolarem, os cílios não descolam, porque elas estão presas, as pontas estão presas. Pode acontecer de ter muitos cílios babies a acabar pegando produto nos cílios babies. Eu explico isso no meu curso, inclusive vou deixar o link de acesso para as inscrições do curso Lash Liftin Sem Mistério no primeiro comentário fixado aqui embaixo e vocês podem clicar lá e acessar. Se tiver muitos cílios babies, o produto vai pegar diretamente nos cílios babies e nas pontinhas deles e aí pode começar a descolar os cílios. Mas daí não tem o que fazer. Tem a próxima dica. A umidade do plástico filme e colocar o plástico filme em uma quantidade correta. Para quem assiste todos os meus vídeos de passo a passo, todos os meus vídeos de passo a passo eu falo a mesma coisa. Para que serve o plástico filme? Para a gente cobrir o produto, para o produto não entrar em contato com o ar e ele acabar assim não oxidando, tá? Não perdendo a ação. Você não precisa de um pedaço maior do que esse para fazer. E ainda por cima dobrado no meio. Ó, olha o que vocês vão fazer. Ainda vou dobrar um pouquinho mais, ó. Olha a quantidade de plástico filme. Vocês vão pegar esse plástico filme aqui. Se os fios babies estiverem soltando, vocês vão colocar ele de baixo para cima, ó. De baixo para cima. Não é assim, ó. Assim vocês vão colocar o produto. O produto vai fazer assim, ó. Vai espalhar por tudo e vai chegar nas pontas. Se chegar nas pontas vai fazer o quê? Escorrer e queimar o fio. Porque as pontas são mais finas e não podem receber produto. Então, ó. Colocar de baixo para cima. E largar. O que que acontece? Esse olho não vai começar a suar. Se vocês cobrirem o olho inteiro da cliente ou colocarem plástico filme D+, no olho da cliente, essa pálpebra vai começar a suar. E suora a umidade. O que que vai acontecer com os fios? Os fios vão descolar. Então, são técnicas. São segredinhos que vocês precisam ter para ter um bom resultado. Quarta questão, quarta dica que pode estar acontecendo. Oleosidade nos fios. Precisamos higienizar os olhos da cliente e os cílios também. E dar aquela escovadinha para secar bem e tirar toda a oleosidade do fio. Se o fio tiver oleoso, a cola não vai dar conta de fixar. Agora, a quinta e última dica que todo mundo fala sobre colar o próprio pé de na pálpebra. A questão, são duas questões. A primeira é a oleosidade da pálpebra. Então, se a pessoa tem a pele oleosa, não vai colar. Não adianta. Naturalmente, ela vai continuar durante o processo produzindo oleosidade. Mas daí é fácil. É só colocar microporo nos cantinhos e dê uma solução resolvida. Não precisa colar o pé sem o microporo. Vocês veem que eu sempre colo. Mas é que eu sou acostumada. E eu tenho a outra dica também. Usar essa outra cola que está mais puxadinha. Essa aqui, que já tem bastante liga. Para aplicar no pad. Esperar secar ainda um pouquinho. Dar umas assopradinhas. Colocar em cima da pálpebra. Tem que estar todos os... Toda a pálpebra tem que estar puxada para cima. Porque se tiver ondulação, ele vai soltar. Puxa para cima. Aplica o pad. E fica segurando uns segundinhos ali. Até ela pegar a liga dela ali. E colar o pad na pálpebra. Se soltar, não tem problema. Se soltar, cola com o microporo. Não se esquenta com isso. Não fica apegando a detalhe. O importante é o resultado da técnica. Então é isso. O vídeo foi bem rapidinho hoje. Mas acho que são dicas de ouro. Não esqueçam também de olhar todos os vídeos que estão na descrição. Que são todos os vídeos de passo a passo. Tem mais de 30, 40 vídeos aqui no canal. Então é só vocês irem lá e clicar em vídeos. Não aparecer todos. Vocês alteram a opção para mais antigos. Aí vai começar a listar os vídeos de mais antigos do canal. Então tem muito vídeo realmente. E as perguntas que eu acabo recebendo lá no meu Instagram também. Saem o Bracam. Se tu não me segue, por favor, me segue por lá. Acompanha todo o meu trabalho. São, às vezes, muito referentes a vídeos que eu já fiz aqui no canal. Então, às vezes, eu só copio, colo o vídeo e digo. A resposta está aqui. Um beijo para vocês. Fiquem bem. E até o próximo vídeo.